Olha, nesse período de final de ano, você costuma usar roupa nova, hein? Desirrer foi às ruas, descobrir quanto as pessoas estão dispostas a gastar e também dar ideias de como economizar, dando cara nova o que você já tem aí na sua casa. Veja aqui a matéria. Chega o mês de dezembro e todo mundo tá preocupado em dar close nas festas de fim de ano. Natal, Réveillon e no Natal, amigo, nem que seja pra ficar só sentado na sala, você quer fazer bonito, né? Mas e aí, tá disposto a gastar quanto no look do Natal? Vamos descobrir? Hora da Verdade no ar. Dona Rosa já tá comprando o look do Natal? Aham. E a senhora tá pretendendo gastar quanto? Uns 500 reais. O quê? Poderoso, chiquérriva, sério? É. Mulher, 500 reais, meu sonho. Se eu tivesse 500 reais, eu não tava nem aqui mais, bicha. Nayara, me diz uma coisa. Tá disposta a comprar o look do Natal? Tô. E tu vai gastar quanto, assim? Ah, não sei. Uns 500 pra 600. Meu, gente, eu tô sem acreditar que o povo tá muito rico. 500, 600 reais, meu amor. Claro que é roupa de Natal, véspera de Ano Novo, de Ano Novo. Cada dia uma roupa, né? Bicha, eu tô no chão, porque eu não tô podendo gastar nem 50 reais, mulher. Ah, mulher. E aí, qual é agora, hein, mulher? Ôs, ôs. É um quinhentinho, meu amor, no bolsinho da Nayara. Já tá preparado pra sair nesse Natal, viu? Não é fraca, não. Eu acho que com 100 reais você dá pra fazer um look muito estiloso, sabe? Eu já dei uma voltinha aqui, em Mangabeira, e descobri que 100 dá certo. Vamos ver as opções de looks por mês de 100 reais? Primeiro look aí, tá bem chique, elegante, um macacão que favorece a mulherada. Qual o preço dele? 70 reais a vicha. A vicha. Se chorar um pouquinho, Ana, dá um desconto aí pros telespectadores. 65 reais a vicha. O próximo look é um conjuntinho que também tá super elegante, tem renda. Qual o preço dele? 60 reais. E pras meninas que curtem um macacãozinho mais curto, com decotezinho, também tem renda, super elegante. Quanto? 70. Quando é Natal, ano novo, tu gosta de dar close ou tipo, usa qualquer look que tiver em casa? Qualquer look que tiver em casa. Sem essa de gastar dinheiro não, né? Eu mudei de cenário pra conversar agora com uma pessoa que entende tudo de customização, não sabe o que é? É dar cara nova ao que você já tem de velho aí na sua casa. Então se a ordem é não quero comprar nada, que tal incrementar o que você tem em casa? A gente hoje vai fazer uma gola, que você tanto pode fazer ela removível, ou você pode fazer na peça, aplicar e deixar fixa. Então mostra aí o passo a passo pra gente. Primeira coisa é recortar o molde. Pra fazer o molde, você pode pesquisar no Google, gola, que vai aparecer o molde, você imprime e recorte. Pra facilitar, eu vou alfinetar. O bom do feltro é que ele não precisa de acabamento, só o corte já é suficiente. Depois de deixar bem firme, a gente vem com a tesoura e corta. Aqui já tá prontinho. Eu retiro os alfinetes e ela fica pronta para customizar. Pra você customizar a gola, você pode usar diversos materiais. Hoje eu vou customizar com renda. Vou começar posicionando a renda no lugar que eu desejo. A cola que eu vou utilizar é cola pano, ela é própria pra tecido, mas também pode ser feita com cola quente. E se você quiser decorar mais, você pode colocar umas meia pérolas, você também pode colar strass, fica a seu critério. E pra fazer o fecho, eu pego um pedaço de fita, vou passar aqui cola quente na pontinha, trago a minha gola e colo. Que aqui você coloca no pescoço e dá um laço atrás. Ó, duas opções de golas aqui prontinhas, mas tem outra dica aqui no próprio visual da Madá. Só peguei a renda, apliquei a cola pano e apliquei na peça. Ei, Madá, arrasasse mulher, obrigada, vice. Eu te agradeço. Ó, eu vou embora porque eu ainda vou voltar lá pro mercado de Mangabeira pra saber como é que o povo tá se organizando pra essas festas de final de ano, vice. Tá certo, vice. Um cheiro, Madá, obrigada, tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Rodei, rodei, já vi que tem umas opções boas. Tem gente também que diz que não usa roupa nova, não liga pra isso, sabe? Mas eu sei que calcinha tem que ser nova, né? Tem que ser nova, pro Natal tem que ser nova. Passando ano novo, tudo novo. E ano novo eu sei que tem umas superdições. Por exemplo, com cores. Rosa é amor. Paixão, quem quer dar uma esquentada no relacionamento? Vermelha, né? Dinheiro, amor. Investir na calcinha amarela. Investimento a partir de quanto, hein? A partir de dois reais. Pelo menos, quem não tá querendo gastar muito, dois reais numa calcinha dá pra investir, né? Então escolhe sua cor, pra o desejo que você quer, já usa no Natal, amor. Já vai dando uma força aí aos astros, à astrologia. Porque quem sabe, né? Já entra 2019 bem melhor, né, não? É.